E das queimadas, a gente conversa agora sobre as queimaduras. Você sabia que esse mês de junho é dedicado à prevenção às queimaduras? Queimaduras de pele que podem acontecer até no ambiente doméstico, em festas, enfim. Por isso que hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, devidamente distanciado, o doutor Jorge Cabral Neto, que é cirurgião plástico e vai conversar com a gente sobre esse tema. Doutor, boa tarde para o senhor. Explique para a gente primeiro o porquê que este mês é dedicado a essa campanha de prevenção às queimaduras na pele. Boa tarde, Ibrahim. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Esse mês é muito importante para falarmos da prevenção das queimaduras. Isso porque nós estamos num mês de festa junina. E como toda festa junina, existe um aumento no número de queimados. É um mês que nós temos que tocar bastante no assunto da prevenção, de como evitar as queimaduras, evitar queimaduras com fogos de artifício ou com qualquer brincadeira de festa junina que possa causar queimaduras e sequelas de queimaduras. E aqui no Amazonas a incidência é altíssima, né doutor? A gente sabe que existe realmente essa tradição, essa prática. O amazonense gosta de viver o momento junino, de festejar, de participar dos arraiais e também de soltar foguetes, pular fogueira, enfim, ou pular fogueira não, mas enfim, brincar com as fogueiras ali, próximo às fogueiras, né, em volta. Então, isso é realmente um fator que tem causado um aumento aí também, historicamente, nos casos aqui no Amazonas. É isso? Sim. O Amazonas, como todos os estados do país, é o mês de maior incidência de queimaduras. É isso, é o mês que nós estamos, de vista de festa junina. Nós também temos que lembrar que o Amazonas tem uma alta incidência de queimaduras elétricas, né? Então, é algo que o amazonense tem que ter muito cuidado, seja nas ligações clandestinas, eletricidade, seja em qualquer manuseio de eletricidade, é algo que é muito importante de se falar no Amazonas. Agora, com relação a essas queimaduras, por exemplo, em rede elétrica, são queimaduras gravíssimas, né, não são apenas queimaduras superficiais, são queimaduras que, inclusive, podem debilitar também os movimentos, né, da pessoa, as pessoas podem perder ali a função de algum membro, e é nesse momento que entra também alguns reparos, como, por exemplo, a cirurgia plástica. É isso? Perfeito. Normalmente, as queimaduras elétricas são queimaduras profundas, nós chamamos de terceiro grau. São queimaduras que, muitas vezes, necessitam, não só apenas de uma, mas de várias cirurgias, onde nós temos a prioridade em estabelecer a função, restaurar a função do paciente, daquele membro, muitas vezes, que perdeu a função. Segundo, a cobertura. E, por último, em terceiro lugar, que seria a parte da beleza. Agora, doutor, com relação ao ambiente doméstico mesmo, a cozinha, por exemplo, costuma ser um local perigoso para as crianças, né, e não é muito indicado que as crianças também lidem ali com o fogo, o fogão, enfim, equipamentos que podem também causar choques, enfim, a cozinha tem diversos ali problemas que podem ser causados. Mas, no caso dessas queimaduras, por exemplo, queimadura com óleo, queimadura com algum tipo de gordura, isso também é comum, né, no ambiente doméstico. E o que fazer nesses casos, como proceder? Geralmente, as pessoas erram muito ao tentar fazer o tratamento caseiro dessas queimaduras, né? Sim, nós temos que lembrar que, principalmente as crianças, são muito suscetíveis a queimaduras domésticas. A cozinha é um local perigoso para a criança, no caso, de ter que estar mais atento. Isso seja o fogão, seja as queimaduras com óleo quente, que são muito comuns, e também queimaduras com fogo, muitas vezes churrasco, muitas vezes a criança, ela vai ajudar o pai num fogo, num churrasco, e acaba se queimando com fogo, muitas vezes devido ao uso do álcool, né? Então, tem que se lembrar dessa prevenção. Quanto ao cuidado no tratamento, existe o hábito de se, muitas vezes, de se passar algumas pomadas caseiras, de se passar pasta de dente, de se passar algumas substâncias em cima da queimadura. Esse não é o ideal. O ideal é levar a um pronto-socorro para que seja feito o tratamento certo. E também é importante lembrarmos que, em alguns tipos de queimaduras, sempre se vai precisar de um especialista, de um cirurgião plástico. Como, por exemplo, em queimaduras em mãos, queimaduras em face, queimaduras em articulações, queimaduras em genitálias. São áreas que não podem ter risco de perder a função. Então, por isso, nós sempre vamos precisar de uma avaliação de um cirurgião plástico. Ok. A gente também separou aqui algumas perguntas, né, que são muito comuns sobre esse tema. Eu vou chamar a primeira tela com o primeiro questionamento, que é uma dúvida que você pode ter aí também na sua casa. Vamos ver. Devo passar pomadas refrescantes, gelo ou até creme dental no local da queimadura? O doutor já adiantou um pouquinho essa resposta para a gente, mas ele pode esplanar um pouco mais, porque as pessoas também utilizam, às vezes, o gelo, né? Inclusive, é recomendado, isso é perigoso. O que o senhor pode dizer para a gente? Bem, do que foi colocado, o ideal seria água corrente. Isso porque, como já falei, não se deve usar nenhuma substância que possa impregnar a pele, que depois, no pronto-socorro, o paciente vai acabar sofrendo um pouquinho mais com o médico tendo que retirar toda aquela substância. Segundo, o gelo, ele queima também. Então, nós temos que lembrar que não podemos tratar uma queimadura com uma outra queimadura, que seria com o gelo. Muitas vezes, essa área, ela está insensível. E o uso do gelo pode ser em demasia e, consequentemente, causar uma outra queimadura. Então, doutor, basicamente, é possível que, após uma queimadura, digamos ali, superficial de primeiro grau, se essa pessoa não fizer um reparo adequado e especializado, ela pode, inclusive, agravar aquela queimadura para um grau maior, segundo grau. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Temos que lembrar que a queimadura, ela leva um tempo para se estabilizar. Então, muitas vezes, aquela pequena lesão que nós vemos inicialmente, apenas uma pequena área avermelhada, no dia seguinte, pode ser que essa área esteja muito maior, e profunda. Por isso que, na dúvida, sempre deve-se procurar um especialista, levar um pronto-socorro para ser feito o atendimento correto. Ok, vamos para a próxima dúvida, então, uma dúvida também que pode ser sua aí em casa. Olha, devo enfaixar ou isolar a região da queimadura? Doutor, isso é recomendável? Bem, para fazer o isolamento, para se fechar a região, tem que se fechar com tratamentos químicos adequados. Muitas vezes, nós utilizamos pomadas antibióticas para poder fazer esse isolamento. Se for feito da forma correta, pode sim ser realizado. Agora, o que muitas vezes chega no pronto-socorro, são com esse tipo de tratamento, com pomadas e enfaixamentos, é na face, onde não se deve realizar. A face é uma área que não pode fazer esse tipo de tratamento. Agora, só para a gente finalizar, doutor, só para tirar essa dúvida também, a gente ouve falar muito do dermatologista como profissional indicado, também para fazer recomendações de prevenção, para fazer algumas intervenções ali também no momento, mas a cirurgia plástica, como nós falamos aqui, em algumas situações, ela é muito importante, né, nesse sentido aí das queimaduras, como o senhor explicou para a gente, só para a gente reforçar, quando a cirurgia plástica não é só estética, ela também é por uma questão de saúde, então é um profissional também que pode ser procurado em algumas situações ali de queimadura, né? Isso. Bem, o dermatologista, assim como o cirurgião plástico, entende muito bem de pele, sendo que o tratamento da queimadura é algo complexo, porque envolve reconstrução. O cirurgião plástico, nos seus cinco anos de especialidade, eles têm que passar por muito tempo dentro de centro de queimados, exatamente se especializando no tratamento da queimadura. E o único especialista médico que tem esse tipo de formação é o cirurgião plástico. Ok, importantíssimo esse esclarecimento, doutor Jorge Cabral Neto, cirurgião plástico. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui esclarecer e tirar essas dúvidas e falar dessa importante campanha desse mês de prevenção às queimaduras. Obrigado. Foi um prazer, Brian. Obrigado.